Bom dia, eu sou o professor Wagner, sou professor de canto, essa aqui é a minha aluna Mali. Eu vou estar explicando como é que funciona essa aula de canto que a gente vai trabalhar. O processo de canto é muito simples, a gente tem musculaturas que ajudam a gente a ter uma melhor sonoridade e ter também uma qualidade no som e principalmente cantar respeitando a sua fisiologia. O teu corpo tem órgãos muito sensíveis, então a gente precisa conhecer esses órgãos, como eles funcionam e com os exercícios eu vou estimular algumas musculaturas para que você possa reproduzir um som melhor. Tudo bem? Já ouviu falar do músculo diafragma? Não. Então, o diafragma é um músculo muito grande e muito importante para quem vai cantar. Normalmente quando a gente expira, por exemplo, vou simular um espírito. Eu me curvo, eu comprimo, no caso da minha barriga, e o espirro sai por quê? Porque eu tinha um ar lá dentro que eu estava guardando, só que eu não sabia que eu estava guardando. E o diafragma me faz soltar esse ar para eu dar o espirro. Só que o diafragma não serve só para espirrar, não me ajuda só com isso. Ele me ajuda também a cantar, porque eu faço uma pressão para que o ar saia com uma constância. Quando eu for precisar, eu vou usar isso. Então, vamos saber como é que ele vai trabalhar. Põe as mãos aqui na costela. Porque o diafragma está mais ou menos dessa região para baixo. Então, na costela eu consigo sentir ele. Vamos fazer uma inspiração muito profunda. E as costelas, que elas não são soltas, existem as costelas flutuantes, elas vão se abrir. Tudo bem? Então, vamos lá. Põe as mãos com as costelas e vamos fazer uma inspiração profunda. Você sentiu as costelas se abrindo? Muito bem. Agora, vamos inspirar bem grande e depois a gente vai soltar isso em S bem devagar. Tudo bem? Vamos lá. 3, 2, 1. Enquanto você soltou, ela também foi fazendo isso. Foi fechando. Muito bem. A gente também pode sentir o diafragma aqui. É muito comum. E aqui tem a região do apoio. Esse apoio a gente também vai usar na hora que cantar. Põe a mão embaixo do umbigo um pouco e aperta só um pouco. A gente vai inspirar novamente uma inspiração muito profunda e vai soltar isso em S, só que em sacado. A gente vai cortar e fazer isso um pouco forte. Tá bom? Dessa forma. S, S, S. Vamos lá? S, 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 S. Ok. Você sente ir um pouco para frente? Então, tá certo. Esse apoio a gente também usa na hora que canta. É como se aqui fossem as nossas pernas, né? E quando a gente fosse cantar, a gente não usasse alguns recursos como algumas pessoas vão dar um abudo. Ela levanta a perna ou, sei lá, torce o braço. Não. A gente tem esse recurso para que ele seja as nossas pernas. E quando a gente for dar uma tabuda, a gente for dar aquele momento de impulso maior, a gente sentir isso e usar isso. Não só o abudo, né? Em toda música é importante a gente sentir esse apoio também. Tudo bem? Vou fazer alguns exercícios, você pode ficar em pé do meu lado. Eu vou começar em dó, que é uma região média, tá bom? Mas depois que eu conhecer melhor a sua voz, eu vou saber de onde eu posso partir para começar as notas, tudo bem? Então, o que acontece? Daqui para cá, nós também temos alguns pontos importantes. O que é importante é a gente falar deles também. Já ouviu falar, por exemplo, da laringe, da faringe, do palato mole? São coisas que eu quero estimular na hora que a gente cantar. Bom, vamos fazer uma inspiração pensando já nas costelas, sabendo que a gente já aprendeu isso. A gente vai inspirar bem grande e a gente vai soltar com as notas que vão ser essas daqui. Só que a gente vai soltar fazendo assim. Tudo bem? Três, dois, dois. Certo, eu vou passar a nota. E você vai fazer a inspiração novamente, tá bom? Vamos lá. Inspira. E aí, aqui é a nota do tipo 2. Pode continuar, tá bom? Certo? Pode continuar. Isso. Muito bem. Ok. Aí, a partir de agora, a gente vai começar a pensar no som vindo daqui e atravessando o teu rosto, ele ficando cada vez maior. Então, ao invés de ser assim, mais relaxado, a gente vai imaginar ele vindo contra o rosto e ficando maior. Tudo bem? Vamos lá. E ficando maior. Isso. Muito bem. Agora a gente vai descer, tá bom? Tá bom? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso. Concentra mais, né? Vamos manter os pés no chão, né? Isso é muito importante também. Lembra da região do apoio. Vamos lá. Muito bem. Até essa nota tá muito bem. Você tem um grau bonito também. A gente vai explorar também esse grau. Ok? Vamos fazer mais um outro exercício pra gente finalizar? Né? Nessa lógica de demonstração. Bom, existe esse ponto aqui que ele é muito importante pra gente dar um brilho à voz, né? A gente vai conhecer outros pontos, né? Muito importantes. Por exemplo, esse aqui é o palato duro, né? Que é o que está aqui no céu da boca. E por trás dele, se a gente passar ali, a gente consegue sentir o palato mole. O ideal é que o palato mole esteja levantado quando a gente vai cantar. Isso dá outro brilho no sol. Eu vou te dar uma demonstração. Né? Se eu estiver cantando com o palato mole relaxado, eu tenho esse sol. Se ele estiver pra baixo, né? Ele poderia ser mais brilhante, mais brilhoso, maior, né? Se eu colocasse ele mais pra cima. Então, vamos lá. Vou pensar nisso agora. Vou colocar o palato. E aí? É outro brilho, não é verdade? Agora, imagina se eu coloco o palato mole pra cima. E junto com isso, eu imagino um espaço maior aqui nessa região. Uma liberdade, né? Aí eu vou cantar muito próximo do que os italianos costumam cantar, né? Você percebeu que é engraçado que eu sou a mesma pessoa cantando as três coisas, né? Então, o que que deu esse resultado? Eu tenho pontos que eu preciso estimular e conhecer, não é verdade? Então, pra você conhecer isso, ó. Vamos sentir o palato mole agora. Eu e você. Você vai inspirar uma vez pelo nariz. Vamos lá? E solta pelo nariz. Você sentiu o palato mole relaxado, né? Ok. Agora, vamos inspirar como se fosse um bocejo. Aí, ele levantou. Vamos de novo. Você conseguiu sentir ele levantando? Então, é esse ponto que eu quero estimular agora, tá bom? Vamos lá. Você vai fazer pra mim assim, ó. Vai ser três vezes, ó. Tá bom? Esse fom muito grave pra você? Não, tá bom. Eu vou fazer um mais agudo que eu acho que fica melhor pra ti. Tá bom? Isso. Enquanto você faz, você já imagina o palato mole lá no fundo levantando, tá bom? Muito bem. A gente já faz a inspiração, já pensando no palato mole e levantando no mesmo momento, né? Vamos lá. Certo. Vai trazendo mais pra cá ainda, né? A gente vai pensando em levantar mais ainda o palato mole e o som, o ar, ele vai vir com uma energia muito grande, né? E vai vir e atravessar teu rosto e vai ficando maior, tudo bem? Vamos lá. Vamos pensar nisso. Vamos lá. Isso. Isso. Ok. Essa região já é com zanada aguda pra você? Você ainda se sente confortável? Tá bom, tá bom. Ainda tá confortável? Então tá bom. Agora a gente vai pensar em não colocar tanto o som na frente, né? Existe a forma de eu cantar na frente, por exemplo. Brim. Ou cantar atrás. Brim. Né? Então vamos pensar agora um pouco mais no fundo, tudo bem? Vamos lá. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Isso. E você está pensando mais no fundo. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. E mais um fundo. Brim, 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 brim. Ok. Vamos descer. Brim, 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 brim. Certo. Mantenha os pés no chão. Vamos lá. Pé. Três. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Continua. Mantenha a região, né? Muito bem. Muito bem.